Música Fala galera, eu sou o Nilo da banda Mega Drive e eu gostaria de convidar o pessoal de Joinville e região a curtir muito o Game Metal com a gente no evento Hanamati galera Banda Mega Drive vai tocar no dia 22 de novembro por voltas às 17 horas em Joinville no Hanamati Galera, a turnê da banda Mega Drive 2014 está trazendo muitos clássicos legais muitos jogos da SEGA como Sonic, Outer Head Beast, Golden Axe alguns clássicos do Super Nintendo como por exemplo Top Gear, a galera pula muito trazendo algumas músicas que vão estar no disco novo da banda que é só de um game de luta Street Fighter pra caramba na cabeça a gente também faz algumas brincadeiras com uma música de anime quem sabe o que vai rolar galera, vai ser muito legal então pessoal, se você é de Joinville, se você é da região, curte videogame, curte heavy metal curte uma solzeira, você é um gamer clássico galera não perca Hanamati dia 22 de novembro por voltas às 17 horas no show da banda Mega Drive espero vocês lá galera, valeu! Yeah! Ah! 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 O que é isso?